Não creio que essa devolução pudesse acontecer, nos preocupa o fato de que vivemos um momento delicado na política, na economia. Na economia as coisas são feitas de simbolismo e eu creio que a medida provisória pode tramitar sem nenhum problema, até porque se há divergências em relação a ela, o palco para a apresentação de mudanças, de propostas, de emendas, é exatamente o Congresso Nacional. Fizemos um apelo para que o presidente reconsiderasse essa decisão e vamos aguardar porque nós não podemos, nesse momento, acrescentar a um quadro de tantas dificuldades um desentendimento entre o Executivo e o Congresso Nacional quando, na verdade, esse desentendimento não há. Nada de traição, é apenas um debate sobre uma questão regimental e uma questão de funcionamento do Congresso Nacional, que precisa ter independência, obviamente, mas precisa também atuar de forma harmônica com o Executivo.